Vocês gostaram do look de hoje? Ai, que correria danada Não achei minha roupa ainda Só por Deus, mas eu achei um olhinho muito cheiroso da Cadivel Que eu tava querendo há muito tempo E meu Deus, ele é divino As senhoras já estão tudo aqui Vim comprar as roupas Que look que vocês querem aqui Elas vão comprar Qual o tema da festa? Tem que ir de branco, né meninas? Roupa branca Alguém já sabe qual festa que a gente vai? Já responde os stories, né? Quem será que sabe? Vai assim já? É, gente Vão entregar tudo Vão render muito nessa festa? Claro Só quero ver, viu? Vou filmar, vou pegar Vou flagrar tudo aqui Só mostrar pra vocês, hein, Nick? É não? É isso Agora eu vou fazer uma história aqui Quanto vocês acham que as meninas vão gastar hoje aqui no shopping? Vou botar aqui Pegar os seguidores Dá os palpites Em média quanto, hein? Gente, vamos ver a roupa primeiro Olha aqui o sapato 240 Só o sapato 240 que a mocinha quer? Vocês acham que quanto elas vão gastar aqui? Meu Deus do céu Complicado em achar roupa aqui, né? Complicado, né? Tá complicado, né? Vamos na Rina agora Complicado, né? Mas pelo que eu tô falando Vão gastar pouco não Vão gastar muito Tipo, muito mesmo Eita, como essas meninas da mansão gastam, hein, gente? Olha Nem me falem que gastei 700 reais já 700 reais? Isso aqui Nossa! 700 não, quase 900, mano Porque eu comprei meu buchinho já, né? Que isso, cara? Olha, eu não achei o look ainda O meu look da festa E é sobre isso, gente Atenso! O meu look da festa 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 A CIDADE NO BRASIL